Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera Tô aqui cumprindo todos os desafios, já cumpri aqui a primeira semana zerada, zerei tudo aqui, show de bola Eu vou ver se tem algum difícil aqui que eu fiz, e eu vou trazer pra vocês aqui se tiver Acho que não tem nada muito difícil não E eu tô agora nesse aqui, forte bate, aquele vai abrindo a cada X tempo, não dá pra você fazer tudo Eu já fiz alguns, como vocês já viram nos vídeos aí E o negócio é o seguinte, vou fazer esse aqui número 92 agora Mas sinto o drama, esse aqui é o seguinte, ó Não sei porque tá em português, uns e outros estão em inglês, mas tudo bem Esse aqui é acessível using a Rock Love Spray near Lava Fall Então é perto daquela cascata de lava, né, lá perto do vulcão E você tem que usar o spray chamado Rock Love Spray, é, Love Rock, né, no caso Então vamos lá, então vamos aqui no vestuário Vamos botar, deixa eu botar meu, eu gosto dessa aqui E aqui a gente tem que trocar Essa dança legal eu gosto, essa quase podemos tirar O Love Rock é esse aqui, ó, cadê? Ó, Guarda do Amor, Love Rock Spray Eu acho que é esse daqui Cara, porque de coraçãozinho, deixa eu ver se é esse aqui Não, é motion Esse aqui é o spray, então vamos nesse aqui mesmo Love Rock Spray, será que é Love Rock? Espera aí, é porque a porcaria não tem Eu acho que é outro, não é, acho que é esse aqui, ó Amor de Pedra, Love Rock Ah, esse aqui, cara, porque ele não tem nada a ver Love Rock Spray Vamos lá, então eu ganhei ele Então vamos lá agora Vou entrar na equipe do multa aqui O pessoal fica meio bolado porque eu não fico jogando Eu fico só cumprindo minhas missões, sacou meu negócio Só cumprir minhas missões pra ganhar o V-Bucks Da próxima temporada e não precisar pagar É isso que eu faço Porque eu sou ruim no Fortnite Muito bem, vamos lá Vou marcar aqui Ah, eu entrei nesse modo, cara Eu entrei no modo errado, mas eu vou tentar Ó, você tem que vir aqui no H4 H4, ele fica aqui, ó Ah, eu entrei nesse modo aqui errado, mas dá pra fazer também Não tem problema Vamos lá, dá pra gente fazer Tá meio longe, né? Se eu não morresse, quer dizer, se eu não me matarem, dá pra fazer também Eu quero saber que eu entrei nesse modo aqui Ah, é porque eu ia jogar com uma galera aqui agora e entrei nesse modo Mas eu que vou completar aqui a missão e depois eu saio fora aqui pra vocês verem Então você tem que ir no quadrante, ó H4 Perto desses triângulos, perto daqueles triângulos Daqueles containers que estão ali, beleza? É mais ou menos isso daí Vamos lá Ele tem que usar o spray Lá Entendeu a jogada? Você tem que usar o spray Pelo que eu entendi, né? Porque você tem que Ter o spray Não tem sentido você ter e não usar Então vamos lá Ó Tá ali, ó O chip ali, ó O chipzinho tá ali Espero que ninguém me veja aqui O chipzinho tá aqui Ah lá Ele já diz, ó Ah, quando você tá com o spray ele já diz, ó Ó Aí, desbloqueou Show de bola Tem que usar esse spray E coletei Show de bola Bom, espero que tenha ajudado vocês aí E eu vou tentar Eu vou tentar sair fora daqui sem morrer Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui É só um videozinho rápido Eu não vou conseguir me dar bem menos aqui, né? Eu sou ruim Mas eu vou treinando Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Nas redes sociais aí Não esquece também De Epa, tá ali meu Love Rock Spray Não esquece de me seguir nas redes sociais também Valeu, galera Eu sou de vocês Um abraço Para o seu vídeo Valeu Fui Eu sou de vocês Segui a vida aqui Vai melhorar Eu sou de vocês 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 Obrigado.